A voz do juiz e a voz da saúde Até o próprio povo tem isso Por outra coisa, os funcionários, quem é autônomo e funcionário Que voltar, quem vai arcar se caso ficar pegado É claro que isso aí não estão discutindo Mas se a justiça começa a ter uma postura Então a gente precisa saber direitinho Mas essa manifestação, essa saída Tem uns caminhos, mas é para o que? Para pressionar e falar, ó, não vai dar para aguentar Agora quem vai tomar a decisão real Gente, entre nós tem que ser eles, não é? Eu acho que é um pouco assim Eu fiquei surpreso do Ednardo Colocar só a lotérica Para estar abrindo, não é? O homem não colocou e não fez Os três falam, tá? Ô Anderson, parabéns pela passeata pacífica Dentro do previsto Eu gostaria que você falasse sobre a reivindicação Sobre realizar essa passeata Juntamente com vários comerciantes Que estão falando no jargão popular Estão na boca do urubu, né? Sim Nós estamos precisando de ajuda Ver se a gente consegue trabalhar Que é o que todo mundo quer Se tiver as orientações Para a gente trabalhar da forma mais segura Para nos proteger e proteger Quem está à nossa volta Mas nós precisamos trabalhar Na verdade é uma só Parado Quem tem comércio sabe Que parou é ganho zero É diferente de quem é registrado mensalmente E tem o seu salário mensal Nós não Comércio parou um dia É um dia negativo Um 15 dias São 15 dias negativos Ganho zero A gente precisa trabalhar Todos nós E esse é o intuito Que nossos governantes nos ajudem A voltar ao trabalho Como é o nome do senhor mesmo? É Abner Seu Abner O senhor também que está junto aqui Com todos os comerciantes Aqui nessa luta Para tentar Encontrar uma solução Para que o comércio possa se abrir Eu gostaria que o senhor falasse A opinião do senhor Já que o senhor é um comerciante E também está no sufoco Como todo mundo que está aqui É como ele falou aí Só Visando um pouquinho Que é difícil, né, meu? A gente fica parado O que acontece? As contas vêm chegando As contas vêm chegando A gente tem que pagar Então é isso Tem que movimentar É uma corrente Eu dependo dele Ele de mim Então se ficar fechado Vai parar mesmo Como que é o nome do senhor? José Senhor José Gostaria que o senhor falasse Sua opinião Sobre o que está acontecendo Sobre essa carreata pacífica Que aconteceu Foi tudo de bom em Matão E isso serve de alerta Para os governantes, né? Isso Na verdade é o seguinte Todo mundo aqui tem parente De idade Todo mundo aqui tem filho Tem vô Tem neto Tem sogra Tem tudo Eu acho que se cada um Fazer a parte dele Se o cara cuidar da mãe dele Na casa dele Se o cara que tem um parente Que tem problema de saúde Cuidar na casa dele Se cada um fazer a parte dele Nós podemos trabalhar, gente Nós faz cinco dias Que nós estamos parados Parados Nós não conseguimos viver Nós não temos salário aí De empresa Que chega no dia cinco Se está trabalhando ou não Nós recebemos Como os meninos dizem aqui Se nós não for lá todo dia Abrir a nossa porta E lutar por aquilo que nós fazemos Nós estamos ferrados Nós só estamos querendo Que as pessoas ajudem Nós sabemos do problema de saúde que tem Todo mundo sabe Nós sabemos da situação que existe hoje Eu tenho uma mãe que tem 76 anos Minha mãe está em casa Nós estamos cuidando dela lá Se cada um cuidar da dele Não tem problema Nós ficarmos parados aqui Passando fome Vai chegar um dia Que não tem como trabalhar mais Não tem como mais Porque não vai ter o que comer em casa Essa é a nossa reivindicação Pedir para o prefeito Para os pessoal da saúde Que entenda Que não é só cuidar da saúde Tem que cuidar da saúde E do bucho também Senão ela morra de fome, gente É isso? Exatamente É isso aí Muito obrigado Tchau 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 Tchau